Pois é, gente. O que ficou decidido, então, é que as aulas começam dia 1º de março, tanto na rede estadual de ensino quanto na rede municipal. A grande questão agora, que está em discussão, é sobre as aulas presenciais, porque a secretária estadual de educação alega que as escolas estão preparadas. É claro que nem todos os alunos vão votar ao mesmo tempo. As escolas, as salas de aula poderão ter apenas 50% da capacidade de alunos por sala. Então, seria três modalidades de ensino, que é híbrida, que eles falam agora, que o aluno estuda uma semana na escola, outra semana estuda em casa, de maneira remota também. Então, seriam essas modalidades de ensino. Só que ontem, aconteceu uma reunião em Campo Grande, com os prefeitos dos municípios aqui de Mato Grosso do Sul, para discutir esta situação. Os municípios sul-matogrossenses, eles terão aí mais 30 dias para se organizarem antes de voltarem as aulas presenciais na rede estadual de ensino, na verdade. A decisão, ela foi tomada ontem à tarde, durante uma reunião que aconteceu na Somaçu, que é a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul. Então, está tudo certo, tudo definido, que as aulas presenciais começariam também no dia 1º de março, só que os prefeitos se reuniram por meio da Somaçu, que é a associação que representa os prefeitos de Mato Grosso do Sul, e os prefeitos decidiram ontem que não querem o retorno das aulas presenciais, agora no dia 1º de março. Eles querem só daqui 30 dias, depois que as escolas estiverem preparadas. Nós vamos para a capital agora, com a Giovana Dalsaker, que tem mais informações sobre esta reunião que aconteceu ontem em Campo Grande. Giovana. A volta às aulas será de forma virtual por mais 30 dias nos municípios sul-matogrossenses, antes do retorno, de forma presencial. A decisão ocorreu durante a Assembleia Geral dos Prefeitos, que compõem a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, e se deu de forma coletiva, levando em consideração que 38 gestores estão no primeiro mandato, ou seja, ainda não tiveram tempo suficiente para fazer a transição dos cargos. Segundo o presidente da Soma Sul, que também é prefeito de NOAC, Valdir Júnior, esse prazo de 30 dias será para os prefeitos, os municípios, fazerem a adequação ao protocolo de retorno das aulas, que devem voltar no formato presencial já em abril. Embora tenha sido uma decisão coletiva, dois municípios sul-matogrossenses já retornaram no formato híbrido, ou seja, intercalando aulas no formato virtual e na forma presencial. São eles Chapadão do Sul e São Gabriel do Oeste.